Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, chicotada na medula, só Jesus que cura. Estamos aí mais uma vez, fazendo um vídeo aí pra vocês aí. Esse é o primeiro vídeo aí do projeto aí que Deus colocou no meu coração, a gente tá contando a história de superação de pessoas que vêm vencendo a lesão medular, pra inspirar você que tá passando qualquer momento de dificuldade aí, né, que vem nessas etapas aí de lesão medular, diariamente se reabilitando em busca de melhora, né, física, motora, né, e pessoal, né. E vamos rompendo aí a cada dia, vencendo, e peço vocês que gostou do vídeo, compartilha, dá um like, né, se inscrevam no canal aí, né, podem comentar aí, dão a força aí, comentam, dão sugestão. Se você tem lesão medular, passou por qualquer tipo de situação assim, comenta aí que aí eu entro em contato, conto a sua história aqui também. E esse aí vai ser o vídeo do Vinícius. Vinícius é um cara que tem um canal no YouTube, vou tá deixando na descrição aí, né, chama Etapas de uma Vitória, o canal dele. É um canal muito bacana, onde conta a história dele desde o CPI até como ele tá hoje, né. E é um cara assim que eu gosto muito, quando eu pego pra conversar com ele, a gente conversa bastante, troca muita ideia. E é um exemplo aí também de determinação, foco, fé em busca de melhora. Espero que vocês gostem, né, e esse aí vai ser o vídeo de hoje. Um abraço, chicotada na medula, só Jesus que cura. E é isso aí, aí, a Bequinha aqui participando com a gente do canal, né. Deus abençoe vocês aí, valeu galera. Pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Vinícius, sou um grande amigo do Cristiano aí. A gente se conheceu nessa luta aí, né, de superação, tentando buscar cada dia mais uma melhora, né. E ele pediu pra contar um pouco pra vocês da minha história. No dia 8 de setembro de 2016, eu sofri um acidente, onde eu estava pilotando uma moto, e uma senhora com um carro veio a prender o controle e invadi a contramão com o carro na minha frente. Então eu bati e na mesma hora eu já entrei em estado de coma, né. Então foram lesões muito graves, né. Foi lesão medular, lesão do flexo brachial, flexo sacral, ligamento dos joelhos, o cérebro, vários vasos sanguíneos arrebentaram. Então assim, a cada dia eu tenho vivido superação, sabe, milagres que Deus tem feito na minha vida. E o que eu vou estar passando pra vocês aí, uma compilação, um pouquinho de cada vídeo meu, desde o início do acidente e tudo, com todos os dias as superações que eu fui tendo, de acordo com o tempo, né. Espero que vocês curtem bastante o vídeo aí, o vídeo é muito emocionante, é um vídeo de muitos milagres, tá bom? Um abraço, com Deus. Um abraço, com Deus. E eu sou a glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue é amor e grande amor Aquela via dolorosa se entregou Meu nome é nesta A graça me abasou Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Quando se rende! Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo, me rendo, me rendo É o meu ser, a lua estrela É o meu poder de Deus Ao dar a vida A princípio da palavra De que eu chamo Vem lá! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Enxolou sua glória Foi puro amor Foi puro amor E o seu sangue É amor E grande amor Aquela via Dolorosa Você entregou Eu não mereço Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo Eu me rendo Eu me rendo Deus é Manoel, estrela da manhã Bordeiro de Deus, mal da vida Príncipe da paz, grande e alxandar Santo de Israel, fruto Caribeu Jesus, Jesus Caribeu Jesus, Jesus Galilê Jesus, Jesus Galilê Jesus, Jesus Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Amanhã Bordeiro de Deus, mal da vida Príncipe da paz, grande e alxandar Santo de Israel Eu me rendo ao seu amor Galilê Jesus, Jesus Galilê Jesus, Jesus Galilê Jesus, Jesus Jesus, Jesus Galilê Jesus 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 Vamos, vamos Oh, 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 oh Quando se ama a Jesus!